Vamos lá então iniciando as informações da área de segurança pública desta quarta-feira, os fatos que ocorreram neste feriado de Natal. E vamos iniciar com a primeira notícia, um carro aqui em Jiruai, carro capotou no trevo de entrada de Jiruai, nós vamos trazer então esta informação para você. Às 4 horas e 5 minutos do Natal, a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente. Ao chegarem no local, a Brigada Militar constatou que um veículo Fusion capotou no trevo de entrada de Jiruai, atingindo o monumento do Rotary Club. Ninguém se apresentou como responsável do fato e a Brigada Militar, entre os registros, comunicou fuga do local do acidente. Olha, em seguida o veículo Fusion foi removido pelo Guincho e até o momento não se tem informação se o condutor do veículo se machucou no acidente. Olha, está aí a imagem, as imagens do pessoal que está olhando pelo nosso Facebook já conseguem visualizar a imagem. Então, ali a foto não está virada, tá? Só para o pessoal entender, é o carro realmente capotou e ficou com as quatro rotas para cima, né? E o fato interessante é que o Rotary Club de Jiruai estará completando amanhã, dia 27, 40 anos de Rotary Club em Jiruai. E o presente já veio na madrugada de ontem. Vamos para mais informações. Olha só, o feriadão de Natal registra pelo menos 20 mortes em acidentes no Rio Grande do Sul. Triste essa notícia, hein? 20 mortes registradas apenas aqui no Rio Grande do Sul neste feriado de Natal. Nós vamos trazer então esta informação para vocês. Olha só, o feriadão de Natal registrou pelo menos 20 mortes em acidentes no Rio Grande do Sul. O mais grave deles é uma colisão frontal entre um ônibus e um carro que resultou em morte de quatro pessoas no quilômetro 171 da BR-386 em Carazinho, região norte do estado do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 7 horas e 50 minutos do último sábado. Entre os passageiros do gol com placas de canoas, morreram o motorista Valdir Ferreira Chaves, 48 anos, o passageiro João Carlos Schmidt, 61, e uma mulher que até amanhã deste domingo, dia 23, não havia sido identificada. Morreu também o passageiro do ônibus Jurandir Baços da Silva, de 50 anos. Olha, também aconteceu um acidente de trânsito no município de Feliz. Esse fato aconteceu no sábado à tarde, dia 22, um jovem que trafegava com sua motocicleta. A motocicleta perdeu o controle da direção e caiu logo após ultrapassar uma ponte no quilômetro 9 da RS-452, no município de Feliz. De acordo com a Brigada Militar, o jovem somente de 24 anos chegou a ser socorrido pelo corpo de voluntários de Feliz e transferido ao Hospital Pompei, em Caxias do Sul, mas não resistiu aos ferimentos. Em 16 de novembro, outro acidente. O outro acidente ocorreu na noite de sábado, dia 22, por volta das 20 horas e 15 minutos, em 16 de novembro, na RS-561, região noroeste do estado. Segundo informações divulgadas pelo Comando Rodoviário de Santo Ângelo, a vítima dirigiu um Vectra com placas de São Miguel das Missões, que colidiu com uma S10 com identificação de Santo Ângelo. A vítima, Maurício Oliveira de Mello, 30 anos, ficou preso nas ferragens e morreu no local. Também um acidente aconteceu no município de Eldorado do Sul. O primeiro acidente com mortes no feriadão foi na BR-290, no município de Eldorado do Sul, e a vítima foi uma pessoa de 79 anos e um jovem de somente 21 anos. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, um palio e um veículo celta bateram de frente pouco antes da meia-noite no quilômetro 123. Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas os dois motoristas, um deles foi encaminhado ao hospital em estado grave. As vítimas fatais eram passageiras, mas a Polícia Rodoviária Federal não soube informar se estavam no mesmo carro. Outro acidente, Antônio Prado, também aqui no Rio Grande do Sul, uma colisão envolvendo um gol e um jipe no quilômetro 126 da RS-122, por volta aí das 0h20 do sábado, dia 22, provocou a morte da jovem Aline Chalante, de 16 anos, que viajava como passageira do gol. Também aconteceu um acidente na região sul do estado do Rio Grande do Sul, município de Pelotas, registrou um acidente. Um homem morreu em um acidente no centro de Pelotas, na manhã de sábado. O motociclista fugia da brigada militar, quando atravessou um cruzamento e se chocou com um carro e acabou morrendo no local. Que situação, cara! Que situação, né, cara? Fugia da brigada e pior que acontece bastante isso, né, Tchê? E colocando a vida, primeiro, colocando a vida em risco dele e, segundo, de terceiros. Sim. Vai que lhe atropela alguém. Ali já envolvia mais de terceiros, né? Ele envolveu a viatura da polícia com a guarnição dentro, já se arriscando e ainda mais os outros, né, Tchê? Também aconteceu um acidente aqui na nossa região noroeste, aqui pertinho de Giroá, no município de Horizontina. Esse fato também aconteceu na manhã do último sábado. Alisson Faustino, de somente 28 anos, dirigia um veículo Gol na RS-305, quando saiu na pista e colidiu em uma árvore, às margens da rodovia. O motorista morreu na hora. A polícia investiga a ligação entre o acidente e a morte de uma mulher de 25 anos, afacada, supostamente sua namorada. Outro acidente em triunfo. Um homem que viajava sozinho em um Ford EcoSport com placas de Novo Hamburgo, no sentido capital interior, morreu aí no final da manhã desta segunda-feira, dia 24, na BR-386, em triunfo. Na região metropolitana, Vitor Hugo Scherer, 63 anos, perdeu o controle do veículo no quilômetro 388 e o carro saiu da pista e colidiu em uma árvore nas margens da rodovia. Olha, também aconteceu um acidente na região leste do estado do Rio Grande do Sul, município de Capão da Canoa, lá no litoral gaúcho. Uma colisão frontal entre dois veículos no quilômetro 48 da RS-389. A famosa Estrada do Mar resultou na morte de um motorista na madrugada de segunda-feira, dia 24. De acordo com o comando rodoviário da Brigada Militar, o acidente envolveu dois carros que trafegavam em sentidos opostos. Um na direção de Capão da Canoa e o outro a caminho de Torres. Um dos automóveis invadiu a pista contrária e chocou-se contra o outro veículo. Matou o condutor de um dos veículos. O motorista do outro automóvel e seu caroneiro foram encaminhados para um atendimento no Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. Em Antônio Prado, duas pessoas morreram após colisão entre uma motocicleta e um Corsa branco no quilômetro 117 da RS-122, em Antônio Prado, na Serra Gaúcha. O acidente ocorreu aí no início da noite da segunda-feira, dia 24, próximo ao restaurante do Zeca. As vítimas fatais são um homem e uma mulher, ainda não identificados, que estavam na moto. As informações são dos bombeiros voluntários de Antônio Prado e do comando rodoviário da Brigada Militar e não há detalhes sobre a ocorrência. Também aconteceu um acidente envolvendo mais um motociclista em Porto Alegre. Um homem morreu após perder o controle de sua moto e bater em um muro por volta das 21 horas e 30 minutos de segunda-feira, na Avenida Oscar Pereira, altura do quilômetro do número 400, na zona sul da capital do estado. A vítima ainda não foi identificado. E eu fico imaginando, a Geu Godoy, a família dessas pessoas. Que hora que aconteceu isso? É. Às 21 horas e 30 minutos da noite e véspera de Natal. Todo mundo se programando para a festa, era para a ceia de Natal, né, Tia? Que bárbara. É, o trânsito é isso aí, ó. Em Fontoura Xavier, uma pessoa morreu e outra ficou ferida, em um acidente por volta das 6 horas e 50 minutos, dessa terça-feira 25, na BR-386, em Fontoura Xavier. Segundo aí a Polícia Rodoviária Federal, um Fiat Palio com placas de Nova Bassano, que trafegava sentido capital interior, derrapou no quilômetro 264 da rodovia, saiu da pista e colidiu contra um barranco. Com o impacto da colisão, o veículo capotou e os dois ocupantes foram projetados para fora do automóvel. O passageiro, de 31 anos, morador de Soledade, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital de Soledade. O motorista não identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No município de Rondinha, um jovem de somente 25 anos morreu após o carro que ele conduzia capotado no quilômetro 18 da IRS 404. A vítima, que não teve o nome divulgado, estava em um veículo Volkswagen Gol, que se deslocava sentido Ronda Alta Rondinha. Quando o motorista saiu fora da pista com o seu veículo e capotou, ainda não se sabe as circunstâncias do acidente. Já em Viamão, duas pessoas morreram em uma colisão entre um carro e um ônibus na RS 040, que liga Viamão às praias, Cidreira, Pinhal. E por volta das 19h desta terça-feira, dia 25, o acidente ocorreu na Parada 75, após o pedágio, no sentido litoral capital. Um ônibus da empresa Palmares bateu na lateral do Citroën Picasso, com placas de Porto Alegre. Duas pessoas que estavam no carro morreram no local e uma terceira ficou ferida e foi levada ao hospital. Márcio Silva. Agora são 10h54min, 10h54min, além de acidentes também, infelizmente, tivemos muitos homicídios aqui no Rio Grande do Sul. Em Panambi, aconteceu na madrugada do Natal o homicídio. Nós vamos passar então esta informação. É por volta aí das 2h da madrugada desta terça-feira, de Natal, no dia 25, foi assassinado na Praça Engenheiro Walter, centro da cidade de Panambi, Jorge Pomina, 40 anos de idade. A vítima foi atingida por golpes de arma branca, chegou a ser conduzida ao pronto-socorro e quando recebia os primeiros socorros, veio a óbito. A brigada militar chegou a deter o suspeito, mas na delegacia de polícia, ele negou o seu envolvimento no assassinato. Depois de ouvido, o suspeito foi liberado. A polícia civil vai ouvir testemunhas para buscar esclarecer a autoria e circunstâncias que levaram ao homicídio. De acordo com a brigada militar, o Jorge nasceu em 3 de janeiro de 78 e residia na rua Lindonfo, Frank, do bairro Alvorada. O corpo será encaminhado ao IML para a necropsia. Muito bem, agora são 10 horas mais 55 minutos, 10h55. O homem também foi morto em Cruzalta, né? Em saída de uma festa em Cruzalta. Vamos trazer também esta informação. É, um homem foi morto no início da manhã desta terça-feira, dia 25, em uma casa noturna no noroeste do estado. Segundo informações da polícia civil, a boate, localizada no centro de Cruzalta, já é conhecida por registros de ocorrências de brigas, inclusive com uso de armas de fogo e de outros tipos como facas. O fato aconteceu em torno de 5 horas da madrugada, onde um jovem de 30 anos com antecedentes policiais por dano patrimonial foi encontrado sem vida. Com diversas marcas de golpes de faca, a polícia investiga o caso e ainda não há suspeitos do crime. Aí eu penso o seguinte, como é que o Ministério Público não age nisso aí, né? Se a casa já é conhecida por fatos de brigas, tiro, faca e não fecha, né, cara? Não, aí tu não tem uma explicação ou coisa dessa. Que coisa, né? Bom, olha só. A cada minuto, duas multas. A cada minuto, duas multas por excesso de velocidade são aplicadas aqui no Rio Grande do Sul. Opa, 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 só um pouquinho, só um pouquinho. Tu acaba de ser multado, ó. Ah, é? Opa, é. Não, mas não deu 30 segundos ainda. Ainda não deu 30 segundos. Vai ter começado zero, né? É. Olha, por dia, 3.613 motoristas foram multados por excesso de velocidade. Sabe aonde? No Rio Grande do Sul, ao longo de 2018. Isso quer dizer que a cada minuto, duas infrações e meia são registradas por dirigir mais rápido do que o permitido, os dados foram levantados pela reportagem e com base em estatísticas do Detran. Relativas aos meses de janeiro e outubro deste ano, o último mês em que os dados foram publicados. As autoridades de trânsito acreditam que um dos motivos do alto número de notificações é a maior abrangência dos radares eletrônicos. Nos dez primeiros meses de 2018 foram registrados 1.098.532 multas em infrações do gênero em vias urbanas e rodovias estaduais e federais do Rio Grande do Sul. O que que achou dessa, hein? 1.098.532 multas. É, é bastante, né? Que grana, hein, meu? É louco. E onde é que vai de janeiro? Eu tô pagando uma aqui, que eu levei ali no pardalzinho, aquele ali de Pejuçara. Entrando de Pejuçara, tem um pardalzinho escondido ali, cara. E se eu não me engano é 60 ou 56 a velocidade? Não, 56 não existe. É 50 ou 60? É um desses aí. E eu cruzei um pouquinho mais. Eu acho que é 60 ali. E aí? O Celtinha Vermelho... Deixou, como é que é, lembranças pro Gilmar Belmonte. O Clique Girosa saiu na foto. É, Gilmar Belmonte aqui, então... Foi no dia 23 de janeiro voltando lá da Serra Gaúcha. Agora, agora, vai de branquinho. Agora ele não vai te conhecer. Agora ele não vai te conhecer, João. Agora, agora. Não, agora os Bolsonaro vão cruzar lá e vão... Vamos metralhar ele. Vamos metralhar o passarinho lá e... Tá louco, avai. Olha só, chega a 15 o número de assassinatos no Rio Grande do Sul, no feirado de Natal. Terça, dia 25, em Caxias do Sul, um homem de 26 anos foi morto a tiros na madrugada da terça-feira no bairro Esplanada. Maicon da Silva foi encontrado sem vida pela polícia na rua Romano Guerra por volta da uma hora. O corpo apresentava ferimentos de bala na cabeça, tronco e axila. Ainda não foram esclarecida autoria ou motivação para o crime. Também em Cruzalta, por volta das 6 horas da manhã de terça-feira, um homem foi morto a facadas no noroeste do estado. Segundo a polícia civil, Marcos Campos da Silva, de 30 anos, foi atingido por golpes de faca na saída de um baile no centro da cidade. Ele chegou a ser atendido no hospital, mas não resistiu. Em Jaguarão, um idoso foi morto na madrugada de terça-feira. Conforme a polícia viu, Erci Pereira Pedra, de 75 anos, foi assassinado em sua residência no centro da cidade. O idoso, ele vivia sozinho no local. O corpo do Erci foi encontrado com marcas de tiros pelo filho que acionou a brigada militar. O corpo foi levado ao IML em Pelotas. A polícia trata o caso como um latrocínio, roubo com morte, já que foram levados um cofre e uma pistola calibre 7,65. A polícia civil, então, investiga o caso. Segunda-feira, dia 24, já em Santa Maria, um homem que trabalhava como mototaxista foi morto com uma facada na noite da véspera de Natal. Segundo a polícia civil, Claudio Miro Pinto, de Bittencourt, de 43 anos, se deslocava pela rua Miguel Meirelles, na Vila Arco-Íris, quando caiu com o mototaxi. O SAMU chegou ao local para atender a um acidente de trânsito. No entanto, ao examinar o corpo da vítima, foi encontrado o ferimento nas costas feitos por faca. A polícia ainda não sabe informar se um mototaxista foi atingido por alguém que estava na carona do mototaxi. O que tu achou? Que bárbaro. Não, não sei o tia do Ancron, hoje que escolheu todas essas notícias, né? É sangue, homem. Parece o Diário Gaúcho, né? Não, não, não. Nosso âncrono das informações aí é facada. Agora vamos chegar nele, quer ver? Em Caxias do Sul, Márcio José dos Santos. Não é o Silva, Márcio José dos Santos, de 38 anos, foi morto a tiros em casa. Na rua Enerto São Barreto. Por volta das 23h30, ele foi atingido na cabeça e no peito. A namorada da vítima relatou que ele estava em casa quando dois homens bateram na porta, desceu para atender e uma mulher escutou os disparos de arma de fogo. Ele ainda relatou que os suspensos fugiram a pé e a mulher apresentou à polícia o celular da vítima com ameaças de um homem por uma dívida. Então, morreu. Isso teve também em Sobradinho, a Juricaba, a Santa Maria, a Horizontina... Cachoeirinha. Cachoeirinha. Vários, então, infelizmente aí no nosso feriado de Natal. Até o quaresmo, Letô Babala, homem. O que eu posso pensar assim, ó, de todas essas coisas assim, ó, falta de Deus. Falta de Deus, porque está se cumprindo que as escrituras que foram escritas há mais de dois mil anos e que nós chegaríamos em uma época que o amor estaria se estriando. Então, a gente fica triste de ler aqui tantos fatos lamentáveis que aconteceram aí por este Rio Grande afora, aí, né? Aí tu pensa assim, ó, isso foi só em homicídios, sabe lá quantos em acidentes de trânsito, né? Quantos desses já morreram no hospital que não estão contados aqui? Porque aqui estão só contados aquelas pessoas que morreram na hora, né? Que foi registrado, né? Que foi registrado. Que foram para o hospital e morreram depois, não estão? Então... 11 horas mais... Quero assim, Marcos. Mais amor, mais amor...